Fala pessoal, voltamos Estamos Em próprio ar Previsa de Sergipe com Alagoas Aquela famosa ponte Com aquele arco de ferro Posso ficar de própria Está um sonsaço Só está queimando Está um caluzão gostoso Está de futebol, está bem acabadinho Em próprio ar A fonte do rio de São Francisco A pista como sempre está um tapete Olha aí A famosa ponte Com seu arco de ferro Propiar Sergipe Do outro lado nós temos A Lagoa Já está nos aguardando Deixa essa carreta passar aqui Eu quero Filmar esse pedacinho Para você Deixa ele aqui Para o acostamento Olha esse mundão de arco Isso aqui é uma ilha Céu rio São Francisco Olha aí Para você É bonito Não é não? Muita água Tem o velho Chico Como nós O conhecemos Vamos embora Aqui nós temos Ainda 395 km Vamos que vamos A Lagoas A boa e velha A Lagoas E aí Você gostou? É O velho Chico Como nós Nordestino O conhecemos Nasce lá Pro lado da serra Na canasta Se ele me fala A memória E desce Ele fica bem Na divisa De Alagoas Não sei Aqui Qualquer pessoal Ok? Valeu 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 Daqui a pouco A gente volta Estamos chegando Ali Cláudio São Miguel dos Campos A gente volta Beleza Então Valeu Valeu Fui Pronto pessoal Continuando aqui A nossa viagem Passamos por São Miguel dos Campos Já estamos dirigindo aqui A divisa de Alagoas Com Pernambuco Pra que esse quebra-mola Aqui Não entendi Esse quebra-mola Aqui Vamos lá Aqui é mais ou menos Um cento Cento e vinte km Mais ou menos É a divisa de Alagoas Com Pernambuco Mais um quebra-mola Por que esse quebra-mola Aqui Olha só O acidente que ocorreu aqui Vamos lá Vamos acelerar Pra gente Chegar na divisa Ainda com a luz do sol Esse trecho aqui De noite É sinistro Olha o pôr do sol Em Alagoas Se quebra-mola Estava ferrado Vamos embora Isso aqui é noite Meu amigo É complicado Então vamos sentar o aço Pra gente chegar na divisa Ainda com a luz do sol Pelo menos Pelo menos Se aproximar O máximo possível Olha as carretas Se enganchando aqui A chuva levou isso aqui Tudo de tudo Olha o tamanho desse buraco A água levou Foi tudo meu amigo Olha só Passa bem devagarzinho aqui Até porque não tem como correr Olha só meu amigo Foi a chuva Sério Por isso que passou Por isso que o ano passado Eu desviei Estava sendo desviada Pela praia do francês Olha o tamanho de buraco Foi Aí Desabou todinho Foi Olha só o buraco Tamanho do pré-ju Aquela chuva Por isso que o ano passado Tá sendo desviado Pela praia do francês Tudo Eu peguei esse desvio Ano passado Por causa desse buraco aqui Meu amigo Pense num buraco Tá descendo por dentro Pelo outro lado Se tivesse com Se tivesse com o tempo Eu ia tirar umas selfies lá Mas Deixar quieto O chão tá desabando Nunca mexa com o que tá quieto Olha o pôr do sol em Alagoas Olha a picha Interritada aí Picha nova Olha o buraco Olha só aí A bagaceira E aí E aí E aí Você viu aí O estrago da chuva É complicado Não? 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 Muita água Tá gravando? Tá gravando Foi muita água A pista Cedeu Foi feito no desvio Ano passado Pela praia do francês Era complicado Vamos embora Vamos embora Esse outro trecho aí Esse outro trecho aí Demorou um bocado Foi triste o desvio Foi triste o desvio Lá pela praia do francês E aí pessoal Você gostou? É complicado É não? Foi triste O prejuízo foi grande Meu amigo O prejuízo foi grande Está tendo algum desvio ainda Essa obra aqui Que não acaba nunca Isso aqui pra fazer Pra sofrer um assalto A noite É facinho Facinho Ok pessoal Ok Vamos embora Que a gente tem muito Que andar ainda Esses quebra-molas Nesses lugares Esquisitos Olha só Era esse trecho Que eu queria passar Com a luz A luz branca O dia ainda Porque pra fazer Esse trechinho Aqui a noite Meu amigo É complicado Se tiver chovendo É uma delícia Olha só O outro buraco Amigo Amigo Olha só Que também foi bem variada A pista aqui Alagoas Aquela fazenda ali Muito chão Muito chão Muito chão Muito bonito Muito bonito Eita Eita O colega ali passou A todo vapor De novo Devagar aqui Devagar Porque não tem o que fazer Agora Agora dá pra entrar Um pilotezinho Aqui Eita O caba da moto Foi-se embora Passou direto O motoqueiro Com essas quebradas Por aqui Com aquela casa Ali Que deve fazer Um frio A noite É não amor Vamos lá pessoal Vamos embora Valeu Valeu Daqui a pouco A gente volta A gente precisa andar Aproveitar o máximo Que puder A luz do sol Passou Passou Valeu Valeu pessoal Valeu 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 Fui Valeu Mesmo pela força Estamos indo Daqui a pouco De volta Pronto Pronto pessoal Pra finalizarmos Aqui agora Isso aqui é o último vídeo Da viagem Muito obrigado Muito obrigado Por tudo Você que assistiu Você que curtiu Comentou Muito obrigado Pelo seu like Faça seu comentário Pergunte Tem imenso prazer Em responder A cada um De vocês Esse é meu Recife Querido São exatamente Oito e quarenta Está fazendo Um calor Foi uma viagem Espetacular Uma viagem Onde Deus Proveu Deus Protegeu E Deus Guardou Nós vamos Terminar Do mesmo jeito Que Nós começamos Oi Vamos lá Eu quero terminar Do mesmo jeito Que nós Começamos A viagem Minha família Está em casa Me esperando Minha esposa Aguentou o tranco Se comportou Foi minha Copilota Nessa viagem Estava sempre Me alertando As câmeras Câmera 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 O limite De velocidade Minha companheira De viagem Foi show Uma viagem Espetacular Ok Papai do céu Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por ter guardado A minha família Na minha ausência Por ter protegido Por ter suprido Muito obrigado Por essa viagem Espetacular Muito obrigado Por ter me dado Condições Financeiras Uma moto Para viajar Muito obrigado Deus Muito obrigado Muito obrigado Porque eu sei Que não sou digno Nem merecedor De coisa alguma Mas é tudo Pela tua graça Pela tua misericórdia Muito obrigado Pelos livramentos Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo Obrigado Pela minha esposa Pelos meus filhos Abençoa Aquele que nesse momento Assim como eu Está começando Finalizando a sua viagem Abençoa aqueles que Planejam Fazer uma viagem Assim também É É tudo Pela tua graça E pela tua misericórdia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Amém Pronto pessoal Terminando Do jeito Que nós Começamos Agradecendo a Deus Por tudo Porque sem ele Não somos nada Sem ele Não existe Nada Tudo é dele Tudo é para ele E é tudo Pela sua graça E pela sua Infinita misericórdia Foi uma viagem Espetacular Uma viagem Assim Uma viagem Top Uma viagem Show De bola Muito obrigado Por você que assistiu Muito obrigado Pelo seu like Muito obrigado Pela sua companhia Foi uma honra Ter você Durante essa viagem Me acompanhando Aí Muito obrigado Porque eu sei Que um dia Você vai fazer A sua viagem Também assim Estou chegando Aqui na minha Comunidade Ok Valeu pessoal Valeu Valeu Fui Deixa seu like Comente Compartilhe Faça seu comentário Eu responderia a todos Se quiser fazer alguma pergunta Pode fazer Que eu respondo Tá bom Valeu 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 Fui Tchau Tchau Tchau